Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ter vlog. Faz tempo, muito tempo, que eu não gravo vlog por aqui. Então, hoje resolvi gravar pra vocês, porque eu não tenho nada especial pra fazer, só estou em Cuiabá. E aí, eu quero mostrar pra vocês os meus dias aqui em Cuiabá. Eu vou gravar até terça-feira. E é isso, gente. Vou compartilhar tudo que eu for fazer. Vou embora daqui na terça, né? Já vou pra Nova Multum na terça-feira. E é isso, gente. E também, esse vídeo vai na semana que vem, na quarta-feira. Porque o vídeo que iria na semana que vem seria o de compras. Só que não chegou tudo e eu quero gravar quando chegar tudo. Então, por isso eu não consegui ainda gravar pra vocês. Aí, o vídeo de compras vai só na outras. Mas é isso. Espero muito que vocês gostem. Deixem muito joinha pra saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. E se inscrevam no canal pra não perder os próximos vídeos que tá tendo vídeo toda semana. Dois vídeos por semana. E também me sigam lá nas redes sociais que eu tenho postado bastante coisa por lá. Então, é isso. Bora lá acompanhar tudo que eu vou fazer nesses meus dias aqui em Cuiabá. Bem... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim, vou tomar meu café da manhã. Waffle de pão de queijo, né? E maçã com um pouquinho de canela pra ficar mais gostoso. Porque eu não sou muito fã de maçã assim, não. E cafézinho preto básico. E aí E aí A lindeza, Lupe, olha que lindo, olha as outras duas ali, Frida, Malu, olha só, olha essas lindezas, Esses meus três filhos, nossa, ela tá mal-humorada, ela tá com sono, na verdade, olha lá, porque eles brincam o dia inteiro, esses três, aí ela tá cansada, elas tão cansadas, na verdade, já brincaram bastante, então ela tá cansada, dá uma descansada agora, é isso, gente, vou mostrando tudo, Achei que chegou aqui pra mim, no caso, da bananinha paraibu, mas eu amo, essa, os bananinhas, eles, chegou muita coisa, chegou o bananinha mini, essa aqui é uma delícia, de castanha do caju, na verdade, essa aqui de castanha do caju, eu nunca experimentei, Mas a mina deles é muito boa, e eles mandaram uma cartinha escrito à mão, veio paçoquinha, veio bastante coisa, é muito maravilhoso, sério, chegou aqui em casa, top! Vocês sempre, quando eu saio, que eu venho pra cá, eu sempre trago algumas coisinhas, ó, e eu trouxe nessa minha bolsinha térmica da Mix Nutri, que eles me mandaram, deixa eu mostrar pra vocês o que eu trouxe, Eu já comi algumas coisas aqui, aqui veio minha garrafa, e aí, eu trouxe algumas coisas, eu trouxe mexerica, mas eu já comi, aí eu trouxe algumas barranhas, e mais umas aqui, eu trouxe algumas bolinhas, meu biscoito de arroz, tem mais outra aqui, três, mas eu trouxe três, e aí meu biscoito de arroz e minha glutamina também eu trouxe, mas eu já usei hoje, Então, eu sempre gosto de trazer algumas coisinhas, então, não tem desculpa. Pra fazer meu skincare, eu sempre começo passando um sabonete, eu uso esse espuminha da Biore, que tá bem levinho, depois disso, eu uso um gel de aloe vera, que é pra manchinha e tal, eu passo ele no rosto todo, aplico bem certinho, e logo depois, com o rosto ainda molhado, eu passo hidratante com os dois da Cera V, Então, eu vou aplicando, assim, em todas as partes do rosto, né, e gosto de passar com o rosto molhado, que eu acho que hidrata bem mais do que se eu passar só no rosto seco, aprendi essas dicas no TikTok, então, estou botando em prática, e estou sentindo que tá fazendo efeito. Desculpa se tá filmando assim, gente, porque eu tava sem tripé, tá? Mas, acontece, né? Tava sem tripé, então, a gente filma do jeito que dá. Vamos aqui agora, ó, tomando água de coco, aguenta esse calor daqui, e essa água de coco aqui é muito boa, porque é muito gelada, muito gelada. E água de coco no coco é a melhor coisa, né? A gente tá indo agora no Shop Popular, aqui do Popular não tem mais nada, porque os preços não são populares, mas ela vende de tudo, eletrônicos, perfumes, roupas, maquiagem, tudo. Então, a gente tá indo lá agora, e eu mostro algumas coisinhas lá pra vocês. Gente, eu voltei pra casa, nem mostrei nada pra vocês, já voltei tem um tempo, na verdade, eu já voltei um tempo, na verdade, e nem mostrei nada pra vocês lá, porque foi super rápido, a gente foi só num negócio pra arrumar o relógio, e é isso, ó. E te mostrar, ó, ganhei esse relógio do meu boy, tá indo, ó, e comprei um tripé, peraí. Esse tripé aqui, que era o que eu tinha, mas o meu quebrou. É isso, ó, daqui a pouco eu vou no salão, vou fazer meu cabelo, pintar minhas unhas, e aí eu mostro pra vocês. Estou indo no salão agora, desculpa o sol aí, mas estou indo no salão, mostrar o salão pra vocês é muito lindo, vou fazer minhas unhas e meu cabelo. Nossa, tá um sol desgramado aqui hoje, muito sol. Ai, vou mostrar aqui, ó, ó, o salão aqui, ó, e olha que fofo, todo rosinho verde, muito lindo. Bom dia, gente, agora são sete, porque eu estou acordada. Tô com um pouco de sono, mas tudo bem. Meu cabelo tá assim, porque eu não sei o que aconteceu nessa parte aqui, ficou tudo zoaçado assim, mas eu lavei só essa parte. Vou de lavar. Tá por isso que ele tá assim. Ontem nem filmei mais pra vocês, mas eu fiz minhas unhas, montei branquinho, e fiz do pé também, fiz francesinha, e aí tratei meu cabelo, e fiz uma escova também, que já está toda cagada, mas fiz. Aí eu saí do salão, e fui pra casa do amigo do meu namorado, dela que estava tendo churrasco, aí só comi torreiros no lado que esteve, e tinha carne de porco, mas eu não comi. Era o pernil, eu acho. Era o pernil. Ó, o cabelo tava assim, ó, gente. Cagada assim, desse outro lado, só que tava vários pedaços. Aí, só, aí eu vim pra casa, acho que aqui ficou um pão, e fui dormir. E eu acordei com uma espinha, com o óleo. Vocês escutaram esse barulho, as cachorras que tão marcando aqui. Aí, agora acordei, e eu tenho aula de yoga pra fazer hoje. Vou ir, fazer uma yoga, e eu acho que é barque yoga, barque yoga, não sei como é que fala. Mas eu vou, nove horas, que é minha aula, e eu não vou comer antes de ir, na verdade, vou com uma banana amassada com ganhela, só pra falar que eu comi alguma coisa, porque eu não gosto de comer, antes de fazer yoga. Eu me sinto muito se eu como antes de fazer yoga, então por isso eu não vou comer. Vou começar essa banana com ganhela, vou fazer um café arreio da manhã. Entendo. Aí, na hora que eu voltar, eu compro. Mas é isso. Isso que eu vou ser maravilhoso. Mas é isso, na hora que eu for pra lá, eu mostro pra vocês, certo? Eu não acho que eu nunca mandei o de gatos. Uhum. Gente, olha esse banheiro. Olha isso. Tem até escova. Estou aqui. Nem filmei pra vocês a aula, porque é tudo escuro, então não tem problema. Mas foi incrível e me fez lembrar o quanto eu gosto de praticar yoga. E agora eu vou praticar todo dia. Mais uma dica. Venho de cabelo preso e de short, porque é bem quente. Porque a aula de yoga é yoga com... Parque em yoga, alguma coisa assim que fala. E aí é quente essa aula, sabe? Isso soa muito, muito, muito. Mas é muito boa. Estou aqui com minha vinguinha. E isso foi muito, muito, muito bom. E, gente, pra quem daqui do Dubai quiser fazer aula aqui, é bem no trevo do Zeta Rosa. Bem no trevo, é aqui também. Bem legal, vale a pena. Gente, viemos no Mac. E olha os bonequinhos do filme do Thor. Muito fofinhos, ó. Estamos aqui esperando o lanche. E aí, na hora que chegar, mostra que chegou o meu lanche. É o Mac Club. Batatinha e suco. Agora vamos ver se é bom. Gente, você contou. Estou fazendo suco verde, estou aqui cortando o gengibre. E hoje já foi tenso o dia. Já começou o tenso. Porque os cachorros brigaram. O Lupe com o Rick, que são aqui da casa de minha mãe, né? O Lupe é meu filho. E o Rick é meu irmão. Então, eles brigaram hoje cedo. Então, hoje o dia já começou. Bom. E aí, ele mordeu o meu boy. Tipo, o Rick, né? Porque o Lupe não morde, não. Mas o Rick mordeu ele. Para! Mas é isso. Vou fazer meu suquinho verde aqui. E aí, eu vou mostrando pra vocês mais o dia. Eu tomo café da manhã. Minha panquequinha. Era pra ter ficado escura, né? Mas eu não tinha cacau. Então, eu coloquei o whey. Vocês viram aí. Mas não ficou escuro, mas tá bom. E aí, o recheio, né? De banana amassada com canela, whey de coquizinho, um pouquinho de coco ralado e café. Isso. Espero que tenha ficado boa. Gente, já estou aqui no mostório. E já não mostro o look pra vocês, mas eu tô de colorido. Tô esperando o paciente. Meu computador. O safari não quer abrir nada. Então, eu tô bem preocupada. Aqui, como que eu vou atender sem abrir o WebDite, que é o aplicativo que eu uso. Não tem como. Mas a gente tá arrumada. Vai balançar pra mim. E é isso. Mais tarde, eu mostro o look pra vocês. E, tá bom. Gente, eu vou mostrar o look pra vocês, ó. Blusinha de tricôzinha. Calça, pantalona azul. E sandália. Beijezinha. Tem um amado. Looks bem coloridos. E vai ficar lindo. Eu acabei de arrancar um pedaço do meu ombro. Não sei se é. Mas... Aqui vai dar pra ver a situação. Nossa, saiu o couro, gente. Não sei se deu pra ver, mas saiu o couro. Tô gravando de tu suando. Tava aqui gravando no... No antigo e sutil, mas sabe vocês? Minha das antigas lembra dessa parede, ó. Tá amazona, mas... Tava gravando só aqui, não parece. E meu vizinho continua fazendo os barulhos do mesmo jeito que eu fazia antes. Ó. Tá escutando? Ou ó, mas tá bom. Gravei nessa paredezinha. Isso aqui. Oi, mãe. O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Barulhos com banhão. Dinhas feitas, agora vamos pra casa. Abogar tudo e arrumar a coisa pra embora. Então, eu confio, feitas. O Magaia tá seca. Mas, estamos indo pra casa. E a gente tem o Maga tá caro sem hoje. Muito caro. Mas, fazer o quê? Não tem o que fazer, né? O Maga tá caro mesmo. E minha cara tá minando, olha. Então, estamos indo para casa. E agora, arrumar as coisas, colocar no carro. Pra que amanhã, de manhã, a gente vá embora. Tentei que arrumar tudo hoje. Chegando em casa, mostro assim. E hoje, tá sumindo minha boca. Tá muito recicada. Bom dia, gente. Hoje eu acordei estressada. Porque esses cachorros me estressaram. Hoje é o último dia que eu ia clavar. Daqui a pouco, eu tô indo embora já. E aí, vou tomar café agora. Tapio ovo. Que fazer tempo que eu não comia. Suco verde. E café. Então, vou comer. Gente, estou aqui no aeroporto. Com as cachorras. 700 coisas. Porque a gente já tá indo para Nova Pó. Vamos buscar a minha sogra. Que mata gente. E a gente está indo. E de vez em dia. Um amigo. Em bonicinho. O Hugo Roganiz fala que... O Tiago, né? O Tiago, né? É uma figura respeitada. Também. Como é que é isso? O Hugo Roganobulado. Parece que a gente vai me arrumar. Hoje parece que tá tudo aberto. Dá bem? Pra finalizar a noite e o vlog Tá banho de frios com calabresa E uma cervejinha, né? Que não pode faltar